Música Nossa liberdade Nós marchamos Daxos Que agradável surpresa Essa manhã está cheia de surpresas, Leonidas Fomos enganados Não deve ser mais do que 100 Essa é a surpresa Silêncio Ouvimos que Esparta está na rota da guerra Estávamos ansiosos para unir forças Se é sangue o que procura Pode juntar-se a nós Trouxe apenas esse punhado de soldados Para ir contra Xerxes Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número E não é isso? Você Qual sua profissão? Ser amista Senhor E você Arcade Qual é sua profissão? Escultor, senhor Escultor E você? Sou ferreiro, senhor Espartanos Qual é sua profissão? Carro! 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 Percebe, amigo Eu trouxe mais soldados do que você Ser mais um Nasci pra ser campeão Isso custa sangue e suor Só que eu não ligo não Não importa se o vento não esteja a meu favor Mesmo tudo dando errado E por mais... Mas... Espartanos do que você Eu sou eu